Luz verde. Luz vermelha. Desculpe, querida. Não estou acostumada a ficar quieto. Esquivei. Vamos lá, Chad. Vai! De novo. Ufa, eu consegui. Chad, você é o melhor. Se dividimos a área total pelo ângulo da agulha e a multiplicarmos pelo perímetro do raio do guarda-chuva, podemos ver que uma pancada é suficiente. Eu provei o teorema do favo de mel. Olha só. Ups, meu guarda-chuva. Bom trabalho, nerd. Eu tenho maior paixão por ela. Ups, com licença, Chad. Você gosta da boneca? Vamos lá, mano. Vou te transformar num cara duro. Primeiro precisamos melhorar seu visual. Chega de óculos. Não, é melhor mantê-los. O que devemos fazer? Certo. Pratique em mim. Não posso fazer isso. E agora? Bem, olá. Eu te trouxe... Eu não consigo respirar. Quer um pouco de água? Amigo, você é um desastre. Você vai ser a boneca agora. Observe e aprenda. Olá, linda. Você tem planos pra hoje à noite? Chad, qual é a dele? Isso não é o que parece. Você tá pronto, nerd? Vai dar suas flores. Vamos lá, vamos. Ops. Tão perto. Onde estão meus óculos? Flores pra você, meu amor. Eu não, seu idiota. As flores são minhas. Eu não vou desistir delas. Vamos lá. Ei, o que você tá fazendo aí, seu nerd entediante? Me mostre. O que são esses números? É uma fórmula de amor. É uma fórmula de estupidez, mano. O amor não funciona assim. Ah, não. Nós batemos na boneca. Quem fez isso? Uau, isso é uma fórmula de amor? É tão fofo. Ela vai me matar. Acho que ela gostou. Ufa, você não poderia fazer isso sem mim. Oi, querida. Jogador número bonito. Pegue a corda. Você vai ganhar com certeza. Se eu calcular a força de fricção da corda e multiplicá-la pelo lugar das mãos, então apenas um puxão vai... Ai! Cadê a corda? Ah, obrigado. Três, dois, um... Puxa! Olhem, meninas. Chad, você é nosso campeão. Eu sei, meninas. Nós vamos ajudar. Agarre a corda. Obrigado, queridas. Ah, não. Eu tô perdendo. Uau! Eu tô ganhando. O quê? Isso é permitido? Puxem, meninas. Chad, eu posso ganhar de vocês sem mão. Eu não estou acostumado a perder. A partir de agora, vocês jogam. Você quer chamar a atenção dela? É assim que você faz. Seus cadastros estão soltos. Eu te ajudo. Tá aí. E você só fica aqui sentado, seu perdedor. Uau! Olá! Quer brincar comigo? Sim! Uau! Olha, consegui! Ah, não. Ela vai nos matar. Luz verde. Luz vermelha. Corre, mano. Eu peguei. Obrigado. Cuidado. Ei, bonitão. Você tá ocupado hoje à noite? Ah, não. Não foi minha intenção. Tá tudo bem. Aqui está outro. Outro. Eu já volto. Aqui. Tá pronto. Obrigado. Ups. Esses dois são tão frágeis. O que você tem aqui? Bem, te peguei, perdedor. O quê? Como ousa machucar meu namorado? Não, por favor. Chad. Quando isso vai parar? Me deixa tirar uma soneca. E então a Cinderela calçou o sapato e ganhou um round six. Bons sonhos, Chad. Vai dormir. Finalmente está silêncio e eu posso dormir. Para de roubar. Ah, eu tenho uma ideia. Chad precisa de um cobertor duplo. Isso é injusto. Quantas bolhinhas você tem? Quantas você tem? Ela tem três. Aham. Tô vendo. Tem três. Como você descobriu? Pá ou ímpar? Pá. Olhar torcendo. Coçando a cabeça. Mordendo os lábios. Ele tá mentindo. Você tem uma bolinha. E agora você tem duas. Trapaceiro. Ai. Bom apetite. Desculpe, mas eu tenho alergias. Aqui está a lista. Tá tudo bem. Não, você não viu a lista ainda. Tanta coisa? Como você ainda tá vivo? Que perdedor. Ok. Aqui está seu almoço. Tá bem assim? Obrigado. É meu favorito. Santa lula. Não, eu não tive aula. Ah. Você não pode nem comer direito. Tanto dinheiro? Jad, venha comigo. Agora mesmo. Olha. Sim, eu entendi. O que nós precisamos? Aqui está a lista. Uma barra de sneakers? Sério? Bem, se você insiste. Espere aqui. Meninas, preciso que vocês me ajudem. Aqui está a lista. Esperem aqui. Não saiam. Vindo já. Por que você não pôde pedir as chaves? Chaves? Eu já as tenho. Continue assim. Esquecemos o prêmio. Greg, você está saindo? Espera aí. Eu não posso deixá-la. Fora! Todos conseguiram o que queriam. Chaves conseguiu o dinheiro. E Greg, o amor.